Gente, a classe clerical aqui de Três Lagoas, ela segue aí se protegendo, né, do novo coronavírus. Das igrejas católicas aqui em nosso município, apenas dois padres, ainda bem, né, que foram infectados pela Covid-19. A gente gostaria que nenhum tivesse sido infectado, mas, né, diante do atual cenário da pandemia, dois padres contraíram a Covid-19. O Israel Espíndola conversou com o bispo Dom Luís Knup, que falou sobre essa situação. No decorrer dessa semana, nós estamos falando dos casos de Covid que vem aí, causando muita dor em grandes famílias. Falamos da Covid dentro das agências bancárias e dentro da igreja não é diferente. Sobre este assunto, eu converso com o Dom Luís Knup, que é o bispo da diocese de Três Lagoas. Primeiro, a gente vai falar dos padres. Houve casos positivados de Covid-19 aqui em Três Lagoas, na diocese de Três Lagoas? Entre o clero, o padre Rogério, que foi infectado, e eu, setembro do ano passado. Agora, bispo, a idade média daqui dos padres do clero é de 45 anos, mas a gente sabe também que tem bastante padre idosos. Esses padres idosos foram protegidos, eles foram tirados, colocados em segurança, e como é que está a situação deles e se foram vacinados? Isso, a gente tem seguido sempre o protocolo que as autoridades sanitárias têm nos propostos. Então, cada um aí que está no grupo de risco, ele tem se protegido, assim como os outros também, tomando todas as medidas cabíveis. Agora, a gente fala da questão da igreja no geral, ministros, as pessoas que estão trabalhando. Como é que está essa situação para conter este vírus, bispo? Então, eu acredito que as nossas igrejas têm sido o lugar mais seguro. Então, o pessoal tem colaborado muito, todos têm estado de máscara, fazendo a higienização, é feito a ferimento da temperatura, as pessoas não têm se deslocado dentro da igreja. Estão os cartazes, todos os lugares, para que não toque, não ponha a mão nas coisas, nas imagens. E as pessoas têm respeitado. Graças a Deus, não temos nenhuma notícia de que alguém tenha se infectado nos nossos templos. A questão da celebração, novos tempos, um vírus, houve também uma mudança no comportamento e as redes sociais, foi uma ferramenta que ajudou aí a celebração da Eucaristia? Sim, Deus é muito bom. Deus, apesar de toda essa situação complicada, tem nos aberto a essa possibilidade. O Espírito tem sido criativo nos nossos leigos, nos nossos padres. E cada um tem encontrado um jeito de aproximar das pessoas, de ajudar as pessoas a se alimentar na sua fé. Tá certo, bispo. Muito obrigado pela informação. Vale ressaltar que Três Lagos também segue as medidas dos protocolos de segurança em todas as igrejas, cultos e missas. E fica a dica para você acompanhar aí as celebrações eucarísticas através das redes sociais. Obrigado. Obrigado.